O governo federal anunciou hoje que vai enviar um reforço de 149 brigadistas ao estado do Amazonas para ajudar no combate aos incêndios florestais. No total serão 289 brigadistas do Ibama e do Instituto Chico Mendes trabalhando na região. Além deles, o governo federal anunciou a disponibilização de dois helicópteros, uma campanha de utilidade pública para a prevenção dos incêndios florestais, intensificação da fiscalização e responsabilização dos infratores, apoio com equipe especializada para resgate de fauna e doação de 200 kits de equipamentos para brigadistas. A ação dos brigadistas, o corpo de bombeiro e todo o efetivo precisará muito fortemente de uma ação da população para que se pare de atear fogo, porque o que nós temos hoje é uma situação bastante perigosa. Nós temos uma estiagem prolongada e nós temos muita matéria orgânica acumulada, completamente ressecada. Segundo o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, de 2019 a 2023, 73,5% dos focos de incêndio no Amazonas ocorreram em áreas já desmatadas, 55% deles em áreas recém-desmatadas. Depois de quatro dias de trabalho intenso, o breve fogo do Ibama conseguiu acabar com as chamas que consumiam o Parque Ecológico Janawari, no município de Iranduba, a 30 quilômetros de Manaus, e que também mandava fumaça para a capital. Há a suspeita de que o incêndio tenha sido criminoso. Não existe fogo natural na Amazônia. O fogo ou ele é feito propositadamente por criminosos, ou é a transformação da cobertura vegetal para determinados usos e depois o ateamento de fogo. Além das medidas emergenciais, foram anunciadas também ações preventivas, 35 milhões de reais para prevenção e combate a incêndios para corpo de bombeiros. Destinação de 3 milhões de hectares de florestas públicas federais no Amazonas para unidades de conservação, terra indígena e concessões florestais. Investimentos de 30 milhões de reais para municípios prioritários do Amazonas e monitoramento da qualidade do ar. A política de prevenção no Brasil, ela basicamente foi abandonada nos últimos seis anos. Só é recorrer os números aí, os investimentos, as previsões orçamentárias nos planos plurianual, nas leis orçamentárias. Houve um esvaziamento de recursos financeiros, orçamentário e de pessoas.